Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Zero Sum Future Aqui no canal do The Machine, como sempre, é um prazer estar com vocês comigo Galera, esse jogo é um RTS galáctico, tá? Parece, lembra um pouco de Off-World Trade Company, eu não sei se vocês se lembram Eu trouxe há muito tempo aqui no canal, um jogo maravilhoso, tá? De comércio no espaço Esse vídeo está sendo patrocinado pela Plunger Horse Studio Que é a criadora do Zero Sum Future E por isso que eu estou criando, trazendo esse conteúdo aqui pra vocês Inclusive eu quero agradecer eles pela oportunidade Galera, é o seguinte, esse jogo aqui é bacana Ele é extremamente frenético, tá? Ele é extremamente frenético Vocês vão ver, ele lembra bastante Off-World Trade Company Só que num passe maior, ele é bem RTS mesmo De quem chega primeiro Enfim, é meio complicado falar dele sem estar jogando Vamos lá, vamos jogar uma partida O foco do jogo aqui, tá galera? Os próprios desenvolvedores dizem isso Vou deixar o link aqui na descrição Caso vocês interessarem pelo jogo e quiserem clicar e dar uma olhada no preço e tudo mais Se vale a pena comprar ou não O link pro Steam tá aqui na descrição, tá? O foco do jogo é o foco multiplayer, tá? Vocês querem jogar com outros jogadores e tudo mais, tá? Eu vou jogar aqui em single player pra mostrar um pouquinho pra vocês Eu fiz todos os tutoriais aqui E agora eu quero mostrar um pouco do jogo pra vocês Eu ainda não conheço tudo do jogo Enfim, eu estudei um pouco o jogo pra trazer pra vocês E tentar fazer da melhor forma possível Vamos no Skirmish, que basicamente é um contra um Na verdade pode ser mais, né? Eu posso aumentar aqui, ó Mas vamos um contra um aqui E vamos na dificuldade fácil mesmo Pra eu tentar mostrar como que o jogo funciona pra vocês, galera Vamos começar Galera, basicamente é o seguinte Existe a federação, tá? A federação ela manda colônias pro espaço E essas colônias são... Acho que o jogo travou, galera Um segundo Ok, eu achei que o jogo tinha travado, mas não Galera, é o seguinte Isso aqui é a nossa base, tá? Onde nós vamos colocar a nossa base Tem vários planetas aqui Você pode escolher qual planeta é Alguns planetas são diferentes dos outros Por exemplo, o Thanatos aqui Ele é esse tipo de planeta Eu sei que existem diferenças entre eles Mas não sei exatamente qual A IA, ela já veio pro primeiro planeta aqui Então nós vamos fugir dele Isso aqui parece um planeta de água, é isso? Parece um planeta de água Eu não acho que ele tem todos os recursos Nós precisamos Vamos pro terceiro planeta, o Matches Esse aqui é um planeta que... Acho que tem silicone e tudo mais Ok, deixa eu olhar isso aqui Não Tetes Acho que eu vou pro terceiro planeta O terceiro planeta me parece um pouco mais interessante Não sei se é o melhor possível Mas é o que tá dando pra mim, galera Deixa eu colocar essa base em algum lugar Vamos colocar ela aqui E eu já explico porque eu escolhi esse lugar Olha só, galera Ao redor da base tem essa parte azul aqui Essa parte mais clara, tá vendo? As minhas... As minhas construções dentro dela São mais rápidas São mais eficientes, tá? Aqui eu tenho status base Bom, enfim Se eu perder aqui Eu vou pedir desculpa Mas eu realmente quero explicar o jogo pra vocês Não tem como pausar o jogo, tá, galera? Isso aqui é eficiência da minha população Trabalhando, tá? Eu sempre quero manter ela em 100 Se ela vai diminuindo Eu vou perdendo a eficiência Isso aqui é a grana que eu tenho Isso aqui é eficiência Isso aqui é a quantidade de energia que eu tenho, tá? Não tenho Starport Mas a galera quer trazer Um... Um... Um negócio aqui, tá? Por isso que apareceu aqui Um comércio, vai O Starport é um lugar onde eu faço comércio Vou explicar isso mais pra frente Isso aqui é a quantidade de colônias... Colonizadores que eu tenho aqui, tá? E a quantidade... O espaço máximo que eu tenho Pra eu ter mais espaço Eu preciso abrir mais... Mais apartamentos e tudo mais Colonizadores nascem e morrem Eles podem vir também através das vésseis e tudo mais Vocês vão ver mais pra frente Isso aqui é a quantidade de espaço de trabalho que eu tenho E a quantidade de trabalho manual que eu tenho disponível, tá? Então eu só tenho um trabalho Pra 69 trabalhadores disponíveis, tá? Isso aqui é a quantidade de dinheiro Esse A aqui na verdade eu não lembro o que é Isso aqui também não lembro o que é Isso aqui é o appeal desse lugar Quanto que as pessoas querem vir pra cá Isso aqui é a felicidade das pessoas no geral, tá, galera? Minha população, ela tem necessidades Se eu passar o mouse aqui em cima de Mets Está escrito aqui, ó Eu preciso de grão, eu preciso de carne Eu preciso de Brewing, tá? Quanto mais eu atendo as necessidades da minha população, melhor Mas não necessariamente Aí já tá bem na frente ali Deixa eu começar a criar aqui, tá, galera? Eu vou começar a criar grãos aqui O mais rápido possível, tá? Seria... Sério que eu não consigo criar ali? Você tá ali? Não, eu consigo sim Ok Ufa Eu confesso que eu comecei a ficar preocupado Vou tentar criar aqui Aproveitando o melhor possível o meu espaço Ok, aqui Eu vou precisar de bastante grão no início, tá? Então por isso que eu estou Fazendo várias fazendas de grãos aqui Ali no canto esquerdo Vocês conseguem ver o meu estoque, tá? Minha Waterhouse e o que tem dentro dela Aqui eu deveria conseguir criar uma Ok E mais uma aqui Perfeito Vamos começar assim E vamos criar um Cattle Ranch também Para produzir carne, tá? Carne é uma coisa extremamente necessária Que vocês vão entender depois Além das necessidades da minha população Eu também preciso atender Eu posso vender a minha produção, tá? E isso gera dinheiro Os caras já não estão trabalhando em 100% aqui, tá? Eu tenho muitos trabalhos disponíveis E poucas pessoas, na verdade Então eu também não posso Construir demais Se não vai dar errado, certo? Deixa eu clicar com o botão direito aqui Para essas coisas serem atendidas manualmente Eu acho que isso aqui já está para ser atendido manualmente Mas agora eles querem bebidas e eletrônicos Uau, eu estou bem atrás Vamos fazer algumas Brewings aqui Brewings é onde eu transformo grão em... Em... Bebida, tá? Posso Boost Perfeito Construí algumas aqui Se você clicar nelas Ah, aliás, ali não dá para mostrar Mas se eu clicar aqui no izinho Mostra o que ela consome, tá vendo? Ela consome energia, tá? Eu ainda tenho energia o suficiente ali Então tá tranquilo E ela consome 5 trabalhadores Produz 90 Boosts a cada 25 segundos E ela consome 90 grãos, tá? Então cada um desses aqui consome grãos Então tem isso Ah... Eu realmente quero atender essas necessidades aqui Deixa eu... Ok, acho que agora eu atendi essas necessidades Esses caras deveriam aumentar a eficiência, né? Deveriam Ah, ok Então eu tenho isso E coisas que eu posso fazer mais É, por exemplo, o reciclador de carbono Carbono é uma coisa que nós podemos gastar, tá? Nós podemos usar bastante Vou mostrar para vocês mais para frente Porque... Deixa eu só lembrar uma coisa aqui Produz 300 de carbono a cada 21 segundos Consome 300 grãos, ok? Produz carbono, mas consome grãos Perfeito Ah, eu quero Burger Joint Burger Joint é... Eu crio uma espécie de hamburgueria, tá? E... Meio que aumenta a eficiência das coisas que estão ao redor Vou construir dois Burger Joint aqui E eu vou construir alguns apartamentos também Para mais pessoas virem para o meu... Para a minha cidade Ok, ok Perfeito Perfeito, perfeito Eu coloquei a cor azul Não mostrei para vocês como que muda isso Estou bem negativo já Vou, vou, vou Estou bem negativo Ah, ok Eu tenho bastante coisa no estoque Olha o goto Foi derrotado Não! Eu acho que eu cliquei, galera Eu não deveria ter clicado com o botão direito lá Quando eu cliquei com o botão direito Vamos sair Quando eu cliquei com o botão direito Naquelas opções lá Na Bill e no Meet e tudo mais Quando eu passei o mouse em cima do meu... Do meu... No meu planeta Eu desativei Que minha população Tivesse acesso a recursos, tá? Eu tenho quase certeza que foi isso Vamos voltar e vamos continuar, tá? Vamos agora desde o início Eu vou começar a jogar desde o início Vou tentar explicar mais ou menos o que eu estou fazendo E vai ser isso, galera Acho o jogo que está bem legal, tá? Esse jogo aqui foi desenvolvido por apenas duas pessoas Então isso é impressionante, tá? É bem impressionante Hoje existe o estúdio Plunger Horse Studio Mas ele foi desenvolvido por duas pessoas Eu não sei se atualmente só existem duas pessoas trabalhando no jogo, tá? Pode ser que tenha mais pessoas atualizando o jogo Mas eu tenho certeza que ele foi desenvolvido por apenas duas pessoas O que é impressionante, tá? Bem impressionante mesmo pelo trabalho que eles conseguiram aqui O jogo mais próximo que eu me lembro desse jogo aqui, galera Ele é um RTS, como vocês viram Só que eu vou no primeiro planeta mesmo Que costuma ter tudo no primeiro planeta O filho da mãe O cara já colocou a coisa dele aqui Pra descer no primeiro planeta você tem que ser bem rápido Vamos nesse aqui, ok, ok, ok Gostei desse aqui Esse aqui parece que tem hidrogênio Parece que tem as coisas Vamos começar aqui, perfeito Vamos começar com fazendas aqui ao redor já E o Rardway Vou começar com uma aqui Uma aqui Eu estou construindo nessa área aqui Pra aumentar a eficiência delas E quando elas estão próximas uma da outra Elas também tem eficiência aumentada Tá, galera? Aqui, perfeito E mais uma Mais uma? Não? Aparentemente não Ok Não tenho muito espaço, né? Duas aqui Perfeito Ok Acho que isso é o suficiente Pra eu Pra eu atender Meus grãos O grão está em verdinho Então eu estou atendendo Falta meat Agora Vamos fazer gado Gado ocupa muito espaço É uma porcaria Vou fazer três aqui E vou fazer mais dois aqui Mais três aqui, vai Se der espaço Será que eu não consegui colocar um do lado do outro? Aqui, pronto Ok Então, gado Grãos E etc Acho que eu consigo Sério? Que eu não tenho isso o suficiente ainda Vamos fazer brewing também Pra deixar meus colunistas Feliz e produzindo dinheiro pra mim Vou colocar ele bem pertinho aqui Já que brewer Gasta pouco espaço Felizmente eu não consigo pegar o trem Três brewing por enquanto A eficiência foi diminuída Porque eu não tenho trabalhadores o suficiente Vamos construir um apartamento aqui Só pra Se bem que eu estou de 76 de 100 É, eu preciso de mais trabalhadores Hospitais O que que é mesmo? Que eu já esqueci Ah, uma das coisas que eu poderia fazer Transformar você Ok Por que que eu não posso transformar você? Aparentemente eu não posso Ok Ah Uma das coisas que eu deveria fazer O que que os hospitais fazem? Tá, ele cura Os doentes Perfeito Umas mídia Ah Não, não é legal O centro de educação Pode ser que seja uma boa coisa Certo? Aumenta a eficiência das construções Ok Ok Tudo bem Whatever Construir isso aqui E uma das coisas que eu gostaria aqui Uma das coisas que nós precisamos É de eletrônicos Porque eles vão começar a pedir eletrônicos Tá vendo? Só que a fábrica de eletrônicos Ela consome silica Ah E pra fazer silica Eu preciso minerar Aqui o silica online Vamos ver se eu tenho silica aqui No nosso planeta Aparentemente eu tenho Um pouco desse lado Vou minerar isso aqui Perfeito E vamos fazer um eletrônico A fábrica de eletrônicos Vamos fazer ela Nessa área aqui Para aumentar a eficiência Ok Além disso Nós vamos aqui também Fazer burger joint Para tentar melhorar A nossa eficiência também Eu tenho muito espaço Disponível para trabalhar E poucos trabalhadores Isso é bem ruim Tem uma coisa que eu queria Deixa eu achar aqui Union Center Isso aqui é maravilhoso E seria interessante ter Isso aqui é maravilhoso Seria interessante ter Perfeito Tem uma burger ali funcionando Tem vários espaços Vamos construir alguns apartamentos Vamos construir alguns apartamentos Para ver se chega mais gente Porque eu realmente acho Que está faltando isso E aparentemente minha energia aqui também está diminuindo Então eu estou com perca de eficiência na energia A gente vai precisar disso Para fazer energia eu preciso de reator Só que o reator ele consome hidrogênio Vamos ver se a gente tem hidrogênio aqui Aparentemente a gente tem Se nós não tivéssemos Nós teríamos que importar hidrogênio Ah oh god Foi derrotado de novo Ah Ah Tá bom Mas acho eu que Eu perdi menos feio agora Imagina Não sei Vamos sair aqui E vamos ver as estatísticas Eu confesso que eu não consigo ver meu A quantidade de dinheiro que eu tenho Galera Isso está me atrapalhando um pouco Menos dois mil Eu já fui para a Bankrupt Eu tinha uma construção ilegal Vamos lá Eu já sei Sabe o que é Certeza que é por causa da cor Vamos mudar a nossa cor aqui Vamos para laranja Nunca perdi jogando com laranja Nunca perdi jogando com laranja Agora vai galera Agora vai No fácil é isso A gente vai colocar no primeiro planeta de uma vez Começar rapidinho Produzir grãos Produzir comida Eu vou tentar não ir louco construindo coisas Vou construir um pouco mais devagar Acho que a coisa está um pouco mais balanceada Tenho que prestar atenção nos meus construtores Eu vou com dois de grãos Um gado Eu acho que isso está ok Nós vamos depois tentar aumentar a eficiência dessas coisas Construindo eletrônicos Eu posso usar eletrônicos Posso usar robôs Para aumentar a eficiência das minhas construções Acho que isso vai ajudar um pouco Vamos tentar desse jeito Acho que agora Ok 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 Vamos construir Aqui Pronto Eu cheguei aqui Eu clamei aqui Isso aqui é meu Vamos construir Vamos construir aqui Filho da mãe Ele construiu aqui também Vamos com Três fazendas Perfeito Vamos com um gado Um gado aqui Ok Três fazendas e um gado Isso aqui não é meu Perfeito Perfeito Produzindo ali Meet Vamos ver se a gente vai conseguir Perfeito Eu já estou Com a quantidade necessária Aqui Eu tenho mais espaço Tá Então o segredo era os apartamentos Mesmo Vou com mais um apartamento Aqui Por garantia E vamos construir Mais duas fazendas Na verdade Três fazendas Para ficar uma do lado Da outra aqui Produzindo De novo Mais uma brewing Mais um cattle ranch Perfeito E agora Nós vamos Não carbono Como que eu estou de Acho que isso aqui está ok Aqui está ok Nós vamos com Starport Talvez Eu não sei Galera Eu não sei Vamos construir umas hamburguerias Vai Burger Joint Aqui perto dos apartamentos Aperto dos apartamentos Perfeito Burger Joint Nós estamos 100% ainda Estamos fazendo alguma grana Não muito Mas alguma grana Nós estamos Terríveis Apartamento Mas mídia Sem educação Talvez A educação Parece interessante Não sei exatamente O que ela faz Mas vamos Sem educação Deve fazer alguma coisa Além disso Vamos para eletrônicos Eletrônicos Eu preciso De Silicone Do outro lado Tem mais Vamos para os eletrônicos Não posso Ser louco Aqui Perfeito Eu preciso de energia Agora Eu preciso de hidrogênio Achar hidrogênio Aqui Sério Não tem hidrogênio Em lugar nenhum Tem um pouquinho Aqui só Hidrogênio 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 Vamos construir um reator Perto das minhas construções Porque ela aumenta a eficiência Das minhas construções Construir aqui Construir aqui um reator Isso vai colocar nossa energia Lá em cima De novo Eu tenho Eu preciso de mais apartamentos Mais apartamentos Aqui Aumentar O espaço De colonizadores Nosso planeta Aqui Mais alguns apartamentos Perfeito Eu ia construir A fábrica de eletrônicos Vou construir ela aqui dentro Para aumentar A eficiência Pode ser aqui Dois fábricas de eletrônicos Será que eu aguento? Espero aguentar Além disso Eu posso usar os próprios eletrônicos Para melhorar A fábrica de eletrônicos Que é maravilhoso Deixa eu ver Como é que está isso aqui Eu ainda não estou produzindo O eletrônico suficiente É isso Oh God Eu estou negativo Eu estou bem negativo Oh God Eu estou bem Eu estou muito negativo Eu estou muito negativo Let's not good Let's not good Por que eu estou tão negativo assim? Eu tenho Oh Fuck sake Ah Eu não sei galera Eu não sei Eu preciso jogar um pouco mais Eu preciso jogar um pouco mais Para descobrir Por que eu estou ficando Tão negativo assim Eu tenho que passar o mouse ali Por que está custando Tão caro Hum Cara A IA fez um dinheiro Violento Eu não fiz nada Praticamente Uau Ok Vamos para a última galera Vamos para a última Vamos tentar Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Easy Eu vou para outro planeta Ficar brigando aqui com a IA Não está funcionando não Ficar brigando com a IA Não está funcionando Vou pegar o reator Vou lá para o terceiro planeta Já de cara Porque eu tenho certeza Que a IA não vai para o terceiro planeta Ela costuma sempre Dar deployment no primeiro Seu planeta Zeus Ok A gente vai morar em Zeus Agora vai galera Agora vai Tem fé? Vocês acreditam? Eu vou colocar dois apartamentos Construir grãos e gado De início Grãos e gado Vamos lá para o terceiro planeta Não O terceiro planeta está feio O quarto planeta está feio Vamos morar em Zeus Zeus é legal Zeus é bacana Só tem muita Zeus não é tão bacana Não tem espaço para construir Zeus não tem espaço para construir Uau Vamos para cá Vamos para Zeus Eu vou colocar aqui Olha só Eu simplesmente não tenho espaço Vou colocar aqui Três fazendas Um rancho E uma brewing Vou colocar brewing do outro lado aqui Perfeito E além disso Eu vou construir Rideaway apartamentos Apartamentos Dois apartamentos Perfeito Ok Como eu sei que eu vou precisar de energia Eu já vou atrás aqui do hidrogênio Tá Atrás do hidrogênio Verizito Verizito Hidrogênio Hidrogênio Ok Vou achar hidrogênio Ah Às vezes acontece você não ter ele No lugar que você está Tá galera Pode acontecer isso Construir dois hidrogênios Que se não me engano é dois hidrogênios Para um reator Então está ok E vamos construir um reator Esse reator seria maravilhoso Se ele estivesse perto do máximo possível De construções minhas Aparentemente não vai ser possível Aqui talvez É aparentemente não Construir aqui Perfeito Deixa eu ver como é que está aqui as demandas Aparentemente estão sendo atendidos Eu já tenho brewing Eu estou à frente do tempo Então está ok Então o reator já está ali Perfeito Eu já vou para eletrônicos também Que eventualmente nós vamos precisar do eletrônico O eletrônico eu preciso da silica Se não me engano são duas para um também O rating Vou colocar aqui Uma Duas Silicas E vamos construir eletrônico A arca de eletrônico Vou colocar ela próxima Ao reator aqui também Tá Onde está o reator mesmo? Aqui Colocar aqui Perfeito Então isso já nos dá alguma coisa Eu vou fazer burger joint Para tentar fazer uma grana Onde está nossos apartamentos? Vou colocar aqui O burger joint Ele vai dar uma boa grana para a gente E além disso Eu vou construir uma coisa aqui Que é ilegal Para fazer o retirement facility O retirement facility Eu basicamente removo Os trabalhadores velhos E coloco alguns trabalhadores novos Vou colocar ela mais longe Aqui Como é que está Eros? Eros tem tudo Basicamente eu também tenho tudo Mas eu já tenho eletrônico Eu estou na frente Dessa vez O que está bem caro aqui? É os salários mesmo Eu tenho espaço para mais ainda Mais pessoas Agora galera Eu vou tirar para o vento De uma coisa aqui O Starport O Starport Usa 70 de força E 50 workers Mas vai habilitar Minha interação com o mundo exterior Então nós vamos fazer isso aqui Uau A eficiência foi lá embaixo Porque Eu preciso de muito mais pessoas Do que eu tenho Então Eu construí mais apartamentos Galera Mais apartamentos Aqui Mais apartamentos Eu construí aqui Próximo Perfeito E mais um também Eu não consigo colocar aqui Sério Que azar Ok Vou colocar aqui Perfeito Estou fazendo bastante dinheiro Com esse burger Aqui Isso está ok Perfeito Oh God Eu vou ficar negativo Eu vou ficar negativo Sério Isso não é bom Por que está tão caro São salários mesmo Legal em campo Está vindo alguma grana Nós estamos conseguindo nos manter Agora Nossa demanda está sendo totalmente atendida Certo Eu acho que assim É para ser automático Certo Perfeito Agora a gente está fazendo grana Certo Ok Agora nós estamos fazendo grana Ok Estava faltando eu clicar lá Galera Era isso Vamos fazer um recycler De carbono Aqui Vou fazer ele perto do reator Porque ele também É estranho Precisamente necessário E o carbono O carbono Ele é extremamente importante Mas agora eu vou me esquecer Para que O carbono O que eu preciso para você Preciso de que carbono Ok É para eu fazer isso aqui Para eu conseguir continuar consumindo Basicamente Ok Perfeito Estamos indo bem Mais um burger joint Aqui próximo dos apartamentos Eu acho que Talvez fosse interessante Colocar mais pessoas Por que que isso caiu O appeal Não O appeal está ok Eu preciso de mais Um Reator Preciso de mais um reator Where is the reactor Reactor está aqui Seria muito interessante Colocar ele aqui Muito interessante mesmo Aparentemente não é possível Vou colocar o reator aqui Mas antes Eu preciso de silica Como eu disse São duas Aliás Perdão Perdão Hidrogênio São dois hidrogênios Para um reator Com quase certeza Que é assim A gente precisaria Dar uma olhada E eu preciso de mais apartamentos Também Os máximo de apartamentos São ao redor Aqui Felizmente Aqui não dá Não dá para ligar Esses caras Estou ok Colocar aqui Colocar outro Berger joint Aqui Ao redor E eu acho Que nós não estamos Atendendo Nossa demanda De robôs Ok Nós precisamos de robôs Nós precisamos de robôs Para fazer robôs Where is the robots Robôs factory Você gasta Mais robôs Consome hidrogênio E carbono Nós temos hidrogênio Nós temos carbono Então estou ok Consegui o que fazer aqui perto Espero que sim Não sei se está perto o suficiente Ok Temos espaço Temos interação com o mundo exterior Temos robôs Temos eletrônicos Agora nós precisamos de aumentar a eficiência desses lugares Que é bem interessante Esses negócios que não dá para evoluir Mas eu tenho quase certeza que vocês dá para evoluir Você usa o robot para evoluir Você usa isso aqui para evoluir Agora eu tenho energia De sobra? Não Estou em 94% Você também Posso usar isso aqui Você é um reator Posso usar Ok Mais 10 eletrônicos Eu tenho isso Eu tenho Perfeito Vou fazer isso Evoluir a eficiência de cada coisa dessa Eu preciso de pessoas A verdade é essa Eu preciso de pessoas Eu preciso atrair mais imigrantes Como que eu vou conseguir atrair imigrantes? Observatório Faz as minhas shuttles Viajarem bem mais rápido Vou colocar ela aqui Isso aqui Atividades ilegais Sendo operadas no planeta Isso por enquanto não Mina de silicone Talvez? Alto posto Nós já temos Orbital Builder O que isso faz? Eu posso construir em qualquer planeta Né Não Por enquanto eu tenho Bastante espaço aqui ainda Tronics De união Isso aqui Ok O 3200 Tem um grão Eu uso mais do que o necessário Eu tenho Bebida mais do que o necessário Silicone mais do que o necessário Tudo aqui está tranquilo Só que o apelo do planeta Está caindo Uou Ganhamos Yeah Acho que o cara Deve ter ficado em bankruptcy Vamos dar uma olhada Acho que ele foi para bankruptcy Galera Acho que ele foi para bankruptcy Vamos olhar Olha lá Ele foi para bankruptcy 43 construções E ele conseguiu ir para bankruptcy Nós tínhamos apenas 31 Agora foi mais tranquilo Né Então tem segredo Galera Você tem que Você tem que balancear A quantidade de trabalhadores Que você tem Com a quantidade de construções Que você faz Senão não funciona Galera Eu vou encerrar aqui Se você gostou Deixa o like Deixa aquele comentário Pedindo com mais episódios Vai ser um prazer Trazer mais coisas aqui para vocês Aquele abração do ar E até o próximo episódio Tchau, tchau